19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira para investigar fraude e sonegação de impostos em São Paulo. O alvo dessa operação é uma das maiores empresas de barcos de luxo do Brasil. Era a madrugada quando as equipes saíram às ruas. A operação batizada de Cavalo Marinho contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, da Secretaria de Estado da Fazenda e da Procuradoria-Geral. Na primeira operação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Os policiais cumpriram 19 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo e capital. Para investigar, a prática de fraude fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo os investigadores, o principal alvo da operação é um dos maiores estaleiros da América Latina. responsável por uma dívida de mais de 500 milhões de reais com o Estado e com a União por inadimplência tributária. A sucessão fraudulenta, em que você abandona o passivo tributário em nome de um CNPJ, abre uma nova empresa e simplesmente continua a desempenhar a mesma atividade empresarial, mas sem quitar o seu passivo tributário passado. O trabalho de investigação que começou em maio descobriu também que os barcos de luxo, avaliados entre 5 e 50 milhões de reais oferecidos pela empresa, muitas vezes eram descritos em nota com valor bem abaixo do mercado. Os agentes estiveram nesta quarta-feira no estaleiro e recolheram documentos e computadores. Numa fazenda ligada à empresa, apreenderam cerca de 350 mil em reais e moeda estrangeira, além de armas e munição. Segundo a polícia, neste apartamento de uma das sócias do estaleiro, os agentes precisaram escalar o prédio para entrar. O Estado de São Paulo tem inúmeros programas de parcelamento, de transação tributária e em momento algum a empresa procurou, contatou a Procuradoria-Geral do Estado para solver, parcelar, enfim, ou de alguma maneira compor esse passivo significativo com o Estado de São Paulo.